Pessoal, agora mostrando diferenças entre as formas e as cores, esses também que eu vou mostrar aqui vai ser o cacto equinopse, né? Eu não sei a cor da flor ainda, mas é para ser branco ou amarelo, ou então comprei por ser. Aqui, olha só, esse é verde mais claro, equinopse é mais escuro, mais arredondado, forma de bola, esse aqui que vai dar a flor, olha só como ele está bem gigante, né? Uma bola, aqui já ele cresce mais, é mais comprido, tem cor verde mais claro, aqui já é verde mais escuro. E aqui já o próximo, né? Da mesma, mas também um pouco maior e arredondado, esse tem mais bebezinhos do que esse, esse tem apenas um, pessoal. Então era isso que eu queria mostrar de diferenças.